Hoje se comemora o aniversário de Brasília, uma joia urbana que se ergueu com o suor do povo brasileiro, transformando para sempre os destinos do Cerrado. Que saudades de um político de caráter, Juscelino Kubitschek, que transformou o sonho em realidade. Como reflexão necessária, é de se cobrar dos atuais deuses que ocupam cargos poderosos nas suntuosas instalações do Legislativo, Judiciário e Executivo da Capital Federal, mas respeito pelo legado de quem lutou pela existência de Brasília. Olho no olho, hoje, com raras exceções, o que se percebe é o curso de projetos corporativos umbilicais e gananciosos. O povão mesmo, que se orgulha da arquitetura única no planeta, apenas sofre com o circo de egoísmo destrutivo nas incautas ações de homens que fazem a vergonha da cidade e do país. É um aniversário triste, sem festa.